Janeiro na Globo, Angélica tá pintando uma novidade atrás da outra. A partir desta segunda no Angel Mix, tem as estreias de Cyber Kids, Luluzinha e Frecazoid. E 15 para as 11 da manhã, as séries que vão deixar a garotada de cabelo em pé. Nesta segunda, a Turma do Terror. Na terça, a Super Alex. Quarta é dia de Heróis por Acaso. Quinta tem Sabrina, aprendiz de feiticeira. E na sexta, Goosebumps, histórias de arrepiar. A partir desta segunda em Angélica. Quem tem Globo, tem tudo.